Bom dia, com muita alegria e amor no coração. Eu sou a professora Edileza, se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu joinha e os seus comentários. Gente, registrando aqui para vocês que na terça-feira da semana passada eu levei um tombo muito grande lá no mercado Sacaxita e a minha perna ficou desse jeito, eu bati o joelho com toda a força no chão por conta que tinha uma poça d'água, né? E aí eu acabei caindo, o mercado prestou todos os socorros, me levou no médico, me deu algumas assistências, tudo. Mas olha, fiquei três dias sem trabalhar e olha isso, gente. Olha, olha isso. Muito dolorido ainda, olha as marcas, olha como está inchado. Estou passando muita compressa de gelo, pomada, tomando medicação, mas continua desse jeito. Infelizmente, muita dor, né? Porém, eu não posso ficar em casa todo o tempo, então estou indo trabalhar. Então, olha isso, gente. Tempo de alguém bater a cabeça, machucar, né? Então, pedi para que o mercado se pronunciasse e tome todas as providências cabíveis.